Agora, outros parâmetros que teremos que seguir, sempre falando em cremes, porque veremos que no sorbet teremos determinados objetivos, que serão basicamente o poder adoçante, o poder anticongelante e os sólidos. Nos casos do sorbet não teremos como objetivo, por exemplo, gordura e proteínas. Por quê? Porque não fazem parte dos objetivos do sorbet. Ou seja, sorbet, lembro, é todo aquele sorbet que não tem nem leite nem derivados do leite. Podemos colocar gordura no sorbet? Sim, sem nenhum problema poderemos colocar gordura, sabendo que colocando essa gordura esconderemos um pouco o sabor da fruta que estamos usando e também nosso sorbet ficará mais claro. Ou seja, a cor pegará uma cor mais clara. Sabendo, pelo menos, que colocando gordura teremos uma estrutura bem melhor, ou seja, uma estrutura mais estável. Agora, outro parâmetro que teremos que seguir, em vez dentro dos cremes, quando falamos de cremes, serão as proteínas. Lembro que as proteínas têm várias funções, não? Mas a mais importante será aquela de aumentar o volume de ar. Agora, digamos que a nossa tesoura será entre um 3% e um 6%. Lembre-se, sempre 3% e 6% de quanto? De um chilo, ou seja, entre 30 e 60 gramas de proteínas em um chilo de sorbetes. Um parâmetro médio é 4,5%. Ou seja, esse será um parâmetro médio que usaremos durante a fase de balançamento. E depois veremos que em alguns casos chegaremos a um 6%, em outros casos chegaremos a um 3%. O que quer dizer 4,5%? 45 gramas em um chilo, ou seja, colocaremos mediamente 45 gramas de proteínas dentro de um chilo de sorbetes. Agora, sempre falando, digamos, sempre falando desses valores, veremos que para introduzir, para aumentar a parte proteica ou a parte de gordura dentro da nossa receita, serão utilizados aqueles ingredientes que a gente chama de ingredientes funcionais. O que é um ingrediente funcional? É um ingrediente que tem uma determinada função. Acabei de falar, por exemplo, de óleo de coco, óleo de girassol, creme de leite. Qual é a função desses ingredientes? Obviamente é aumentar a gordura na nossa receita. Veremos, então, digamos que na tradição do sorvete italiano, se queremos seguir a tradição do sorvete italiano, podemos, no caso da gordura, podemos usar um creme de leite. Normalmente é um creme de leite ao 35%. Mas se queremos sair da tradição e mesmo assim queremos dar uma boa estrutura ao nosso sorvete, que seja um pouco mais compacto, podemos usar outros tipos de gordura. Ok? Mas lembre-se que, falando em creme de leite, óleo de coco, girassol, palma, tudo o que vocês usam no dia a dia da sua sorveteria, qual é a função? É um ingrediente funcional que serve para aumentar o teor de gordura dentro da sua receita. Agora, no caso das proteínas, qual é a matéria-prima funcional? Ou seja, qual é a matéria-prima que tem essa função de aumentar? é leite, leite em pó desnatado. Desnatado. Ok? E abreviado, chamaremos de LPD. Leite em pó desnatado. LPD. Agora, muitas vezes, também nos cursos presenciais, as pessoas me perguntam, dizem, mas posso usar o leite em pó integral? Claro, podemos usar o leite em pó integral. Lembre-se que estamos falando de uma solução química. Então, podemos substituir uma coisa pela outra? Claro que podemos. Sabendo que o leite em pó desnatado tem um 35% de proteínas. Ok? O leite em pó integral, LPI, tem um 26% de proteínas. Então, automaticamente, terê, se eu quero atingir um determinado quantitativo de proteínas, no caso do leite em pó integral, terê que colocar mais quantidades. Isso depois dependerá de quanto vocês pagam, um ou outro. Automaticamente, colocando o leite em pó desnatado, terê que diminuir a quantidade de creme de leite, por exemplo, ou de outro tipo de gordura. Por quê? Porque aqui não temos gordura e aqui, em vez, temos já um 26% também de gordura. Ok? Então, podemos substituir uma pela outra? Claro que podemos, fazendo nossos devidos cálculos de balançamento. Depois, veremos também na fase de balançamento, não? Como criar uma receita também, não só a partir do leite fresco, mas também a partir do leite reconstruído, que podemos reconstruir ele através do leite em pó desnatado ou do leite em pó integral. Ou seja, tem que entender, vocês, não? Tem que já começar a entender que tem regras para seguir, tem parâmetros, mas depois, não? Temos total liberdade em escolher os ingredientes que podemos usar. Importante que seja comestível, primeiro, e a segunda coisa mais importante, que não seja um ingrediente que seja ruim pela nossa saúde, não? Se é lá, uma gordura hidrogenada, ou colocar um ingrediente estranho, ou coisas raras. Mas, de alguma forma, podemos, em vez, veremos como encaixar esses vários ingredientes para criar nossa receita. Na verdade, podemos trocá-los pelo outro, ou podemos usar o leite em pó desnatado. Veremos isso, repito, em fase de balançamento, podemos usar direitamente o leite em pó desnatado. E não usar o leite integral fresco, o leite liquido. E colocaremos gordura. Obviamente, teremos que colocar uma quantidade de gordura mais alta, porque tirando o leite liquido estamos tirando uma parte de gordura, mas podemos fazer isso, ou podemos começar nossa receita a partir do leite em pó integral. Lembre-se que não é necessário, não? Muitas vezes dizem, ah, mas tenho que primeiro reconstruir o leite e depois usar esse leite. Não, gente. Veremos que não é mais necessário fazer essa coisa. Por quê? Porque nossa receita será uma coisa à parte onde não precisaremos mais reconstruir o leite. Ok? Ou seja, na verdade, reconstruiremos o leite dentro, já dentro da receita. É um passo a menos, então economizaremos tempo. Ok? Agora, falando de proteínas, hoje em dia, por exemplo, temos também a possibilidade de comprar elas separadas. Eu falo a verdade no meu sorvete, além de colocar as proteínas através do leite, através do leite em pó, no? Também coloco uma pequena parte de proteínas do solo do leite. Aquela que são chamadas de whey proteins, tem de vários tipos. Temos aquela que é chamada de WPC, depois temos WPH hidratada e depois temos aquela que é a WPI, no? Isolada. Ou seja, proteína do solo do leite concentrada, proteína do solo do leite hidratada e proteína do solo do leite isolada. Ok? E qual é a diferença entre uma e outra? Por que usar uma e outra? Aliás, temos vários tipos. Temos com concentração a partir de 80% até chegar a concentração de 90%. Aconselho sempre trabalhar com aquela de concentração de 90%. Por que? Porque mais concentrada, menos quantidade. Teremos que ver o preço. Agora, pessoalmente aconselho de usar ou a hidratada ou a isolada. Por que? Porque primeiro são mais solubi. Ou seja, se derrete melhor na água, especialmente a hidratada, no? A hidratada, o que quer dizer? Que já uma parte dela é ligada com uma pequena parte de água. É sempre em pó. Não será liquida mais hidratada, no? Quer dizer isso? Ou seja, que já tem uma parte, uma pequena parte de água. Então ela será ainda mais afim à água. E se ligará muito melhor cá. Ou podemos pegar também e comprar isolada. Sempre lembrando 90%. Agora, para que serve? Por que aumentar as proteínas? Por que? Especialmente quem trabalha com bolas. Ou seja, quem não trabalha a quilo. Mas trabalhamos com bolas. Então, com dimensão, com volume. Aumentar a quantidade de ar dentro do nosso sorvete automaticamente aumentará a nossa margem de lucro. Veremos isso que quer dizer depois no tópico onde falaremos sobre a parte econômica, como fazer as contas, etc. Mas lembre-se que se eu vendo por porção, repito, não por peso. Porque o peso mesmo que eu coloco, se eu coloco um 100% de overrun, um 50% de overrun, pouco muda, não? Veremos que é peso, não tem como fugir dele. Mas se eu trabalho em volume, ou seja, se eu trabalho com uma espadula ou com uma bolas, sem pesar um sorvete, aumentando um pouco, obviamente, não estou falando de aumentar o volume, repito, geralmente, um sorvete, digamos, de tradição italiana, um gelado, chamar como quiser, tem entre um 20% e um 40% de ar, de overrun, não? O que quer dizer? Que se eu tenho um 30% médio, tenho mais ou menos, em um chilo de sorvete, de mistura, terrei 1.300 ml, mais ou menos. É um pouco isso. Depois podemos calcular o overrun. Mas se eu aumento um pouco, ou seja, que do 30% passa o 40%, automaticamente, mantendo o mesmo volume da bola, automaticamente, estou dando menos quantidades, menos sorvete. E isso quer dizer que terrei um lucro, uma margem de lucro mais alta. Então, normalmente, repito, eu, pessoalmente, além de usar o leite um pouco desnatado e o leite para aumentar as proteínas, também uso uma proteína do soro do leite hidratada em pequenas quantidades, para aumentar um pouco o volume do meu sorvete e aumentar um pouco a minha margem de lucro. Então, isso será muito importante na fase economica também.